Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, dessa vez vamos falar de Os Barões da Pisadinha. Ele estava fazendo um show em Porto Velho, em Rondônia, e fez algo que digamos que inacreditável e ao mesmo tempo emocionante pelo fã. E isso vem repercutindo bastante, vem entender. Mas antes do meu dia de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, antes do meu dia de um assunto, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do cantor Aldo Stronda, que é a música Bumbum de Coração. Ele lançou essa música em todas as plataformas digitais e o videoclipe vai ser lançado no dia da manhã. Então eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição para vocês irem lá e conferirem. Enfim, eu vou deixar aqui um trechinho do clipe dele para vocês. Pois é, rapaziada, vale a pena ressaltar e reforçando para vocês. O link do canal dele está aqui na descrição para vocês irem lá e conferirem, porque esse videoclipe está muito interessante. Eu mesmo já assisti e possa ser que quando você esteja vendo esse vídeo, a música já foi lançada em todas as plataformas digitais. Pois é, rapaziada, como eu falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Os Barões da Pisadinha, onde a banda estava fazendo um show na cidade de Porto Velho, em Rondônia. E um momento chamou bastante a atenção, onde um fã, que o nome dele é Hélio Costa, ele também é cantor e faz shows em basinhos, etc. E aí, ele queria cantar com o Rodrigo e ele conseguiu subir ao palco e cantar com o cantor. Porém, o Rodrigo foi lá e acabou lhe surpreendendo, falando que iria lhe ajudar a gravar um CD. Inclusive, passou até o seu contato pessoal. Achei esse momento muito interessante. Nós fomos lá, procuramos o cantor Hélio Costa e ele nos explicou em um vídeo o que realmente aconteceu. Mas, primeiramente, eu vou mostrar para vocês esse momento aí que, para mim, poxa, é muito emocionante, velho. Ver um cantor, digamos que nem Os Barões da Pisadinha de nível nacional, fazendo isso por uma pessoa, um cantor que está começando sua carreira agora. Enfim, vejam. A gente gosta, a gente ama, a gente está aqui. E eu digo para você que tem mais variância em que vai fazer o seu CD. Eu gostei de todo o seu CD. Eu vou passar uma primeira palavra para você. E você fala comigo lá. Se precisar de uma instrução, de produção para poder fazer o seu CD, a gente tem uma instrução para poder fazer o seu CD. E agradece a Deus, irmão. Porque foi o que eu coloco a você aqui. Agora vai ser a minha. Agora vai ser a sua coisa. Não é, amigo. Eu não estou aqui para ter esse CD. Sem ninguém, nada. Até porque eu não sei. Eu só pensei a normal fazer o que Deus me colocou para fazer. E olha que bem você vem aqui hoje. Poder trazer alegria com esse cara. O gigante, o gigante, passa meu número pessoal para ele. O meu pessoal pode mostrar para ele. Viu? Aí você me chama na WhatsApp. Me chama agora. Deus avisa. Você fala aí. E aí você me passa as músicas que você quer gravar. Se você não tiver que reproduz, não consigo arrumar o programa para você. Viu o que você quiser. Se precisar, você vai ao meu estado. São Paulo, enfim, gravar. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, Rodrigo falando para o cara. Ele até se emocionou bastante na hora do show ali. Como vocês puderam ver, ele chorando bastante. E agora eu vou mostrar para vocês o depoimento de Hélio Costa. Falando sobre esse momento aí de os barões da pisadinha lhe chamar para subir no palco e tudo mais. Vejam. Então, sou um cara que sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. E por ele usar pessoas. Eu creio que Deus deixa anjos aqui na terra, para ajudar as pessoas. E eu sou grato a Deus por todos os anjos que ele tem colocado no meu caminho para me ajudar. Um deles é o Rodrigo Barão. É até engraçado porque no dia do show do Barões aqui na minha cidade, eu ia tocar no barzinho aqui. O barzinho ligou cancelando. Falou bem assim, cara, vamos ter que cancelar porque vai ter o show do Barões, vai todo mundo para lá. Então, aí com certeza não vai dar ninguém, não vou ter como te pagar. Aí eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Aí um amigo meu me ligou. Hélio, eu te dou o ingresso. Vamos lá no show do Barões com a gente lá. Eu falei, rapaz, bora, não estou fazendo nada. Aí eu peguei e olhei para Deus, né? Falei, meu Deus. Meu Deus, eu vou lá no show do Barões. O senhor sabe que, na verdade, eu preciso é estar trabalhando. E eu queria oportunidade, senhor. Chegar lá, eu vou pedir uma oportunidade do Rodrigo, mas seja o que o senhor quiser. Mas se eu puder me ouvir, puder atender meu pedido. Aí eu fui. Aí chegamos lá, ficamos por ali, tentamos falar com o outro segurança, produtor e aquilo e outro. E tipo assim, não dava certo, né? Aí eu fui e a gente ficou lá curtindo o show. Ele desceu, foi no meio de todo mundo. O Rodrigo é um cara muito abençoado, muito humilde. O Rodrigo, meu Deus do céu. Não digo nem artista, é um ser humano mesmo incrível, o Rodrigo. E aí o Rodrigo subiu, desceu no pouco, não passou perto de mim. Foi lá no fundo, voltou, subiu no palco de novo. Eu falei, meu Deus do céu, eu tinha oportunidade, mas ele não passou de pé. Aí eu levantei o celular, né? Falei que tinha pedido a oportunidade para Deus para cantar com ele. Oxe, na hora que ele viu a mensagem, ele me chamou lá em cima. Eu subi lá, quando eu subi, eu não consegui nem cantar direito, só chorando. Porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Aí Deus ainda usou o Rodrigo, né? E falou lá que ia me abençoar, gravando uma música. Ia me ajudar. E, cara, graças a Deus, estou muito feliz. O Rodrigo já falou comigo no WhatsApp. E, meu Deus, estou muito feliz mesmo. Espero que dê tudo certo. Continuo orando aqui para Deus com o pé no chão, né? Mas acredito que depois de tanta luta, tanta dificuldade assim, já passei aí nessa área da música. E, graças a Deus, aqui parece que está mais perto. É isso. Obrigado e que Deus abençoe. Pois é, rapaziada. Eu vou deixar o Instagram de Hélio Costa aqui na descrição. Também vou deixar aparecendo aqui na telinha para vocês irem lá e começarem a seguir ele lá, porque é muito merecido, velho. E os barões da Pisadinha está de parabéns aí por essa atitude, velho. Isso é demais, demais, demais. E aquilo que eu falei, velho, poucos cantores vão fazer isso aí por alguém. Enquanto nós conhecemos aí diversos artistas, digamos, da nossa música nordestina mesmo, que não quer nem que um fã chegue perto, não quer nem que um fã chegue no camarim. Aí vai o Rodrigo e faz isso aí. Poxa, é algo que nós observamos assim. E se não vem mais, vem alguém falando para a gente, chega até a ser inacreditável, né, rapaziada? Mas, enfim, deixa aqui embaixo o comentário o que vocês acharam aí da atitude do cantor, pois o seu comentário é super importante. Muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.